Oi, amores! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão, hein? Bom, gente, olha, aqui é domingo, dia 4 de agosto. Não sei quando que vocês vão ver esse vídeo, gente, porque eu tenho mais dois vídeos do Brasil pra postar, que já tá tudo editado, tudo bonitinho, só falta eu postar. Mas eu também não posso postar um em cima assim do outro, um em seguida do outro. Então, eu espero três dias, posto, espero três dias, entendeu? Então, esse vídeo é dia 4 de agosto, não sei quando vocês vão ver esse vídeo. Mas eu vou fazer um almoço bem gostoso aqui pra nós. Espero aí que vocês gostem, curtem, dá aquela curtidinha, se inscreve no meu canal, que pra mim é muito importante, e eu vou mostrar o meu almoço hoje aqui de domingo pra vocês. Então, pessoal, eu vou fazer uma carne de porco hoje, ó, deliciosa. Eu não sei se eu vou fazer ela inteira, olha só, uma carne nobre do porco, bem deliciosa. Eu vou cortar ela assim, ó, e vamos ver como que vai ficar. E eu vou deixar ela de molho, porque agora é 11 horas da manhã. Então, eu vou deixar ela um pouco de molho no... Vou fazer um molhinho aqui, que eu vou acabar mostrando pra vocês. E vou também cozinhar as batatas pra maionese, o arroz eu já tenho, o que eu fiz ontem. E eu vou mostrando aí pra vocês o meu almoço de domingo, ó. Então, pessoal, aqui ó, vou pegar essa bacinha. Aqui, ó, já tirei a carne do pacote, já lavei. Olha, eu vou cortar, olha que carne linda. Eu vou cortar ela. Primeiro eu vou fazer um molhinho. Aqui eu tenho um litro de água. Vou colocar aqui. Suco de limão. Vocês podem usar o limão natural. Eu uso isso aqui, ó, que pra mim é mais prático. Vou colocar aqui, ó. Vai no olhão mesmo, gente. Eu não tenho a medida certa. Aqui eu faço no olho mesmo. Inclusive, acabou. Aí eu coloco orégano. Nossa, esse temperinho fica tão gostoso. Ó, tudo a gosto. Ô, Luninha. O quê? Cúrcuma. O que foi, Luna? Hum? Tudo vai a gosto. Vocês coloquem o tanto que vocês quiserem, tá bom? Páprica. Tem a páprica picante, a páprica doce. Essa aqui é a minha picante. Também vai no olho. Curry. Também coloco curry. Fica uma delícia. E o sal, né, gente? Tava esquecendo do sal. Bom, meu Deus. Ah, e o óleo de oliva. E o óleo de oliva, gente. Óleo de oliva. E o sal. Aqui, agora, eu triturei, ó. Maravilhoso isso aqui. Triturador de cebola, alho. Aqui eu coloquei uma cebola pequena e três dentinhos de alho. Só que eu vou deixar marinar, tá, gente? Vocês podem fazer de um dia pro outro também. Que fica mais gostoso. Agora, vou colocar o sal. A gosto de vocês também. Coloca o tanto que vocês quiserem aí. Eu vou colocar bastantinho, porque é bastante carne, né? Então, tem que ser bastantinho, né, Luna? Agora, gente, eu vou colocar o azeite de oliva. Aí, também, a gosto. Colocando azeite. Coloca um tanto generoso aí. Ah, daí não tem óleo de oliva. Ah, não tem esse óleo de oliva. Pode ser óleo natural. Aquele outro também, o amarelinho, sabe? Vou pegar um... Agora, gente, vou mexer isso aqui. Nossa, pensa que fica bom. E dá pra fazer até na churrasqueira. Só que hoje eu vou fazer no forno. Deixa eu só experimentar. Hum, que delícia. Muito, muito bom. Molinho pronto. Vou reservar aqui do ladinho, né? E vou cortar a carne. Vou deixar os temperos tudo aqui. E vou cortar essa carne. Como que eu corto, gente? Eu corto assim, ó. Aqui, ó. Entendeu? Não muito fina, mas também não tão grossa. Olha só. Assim. Eu corto assim, ó. Mas o cortar da carne, gente, pode ser da maneira que vocês quiserem. E... Vou deixar o molho da carne aqui, ó. E já vou colocando. Dá um... Eu, geralmente, gente, eu costumo fazer isso aqui. Dá uma cortadinha. Tá desse nervinho aqui, né? E cutuca. Faz assim na carne pra entrar bem o tempero. Ó. E coloca aqui. Dá pra fazer de um dia pro outro, tá? Se vocês quiserem dar. Eu, geralmente, faço. Mas ontem tava com uma preguiça. Comecei a assistir Netflix na televisão, gente. Choveu de tarde. Aí eu fui no mercado, eu ia pro lago, mas começou a chover. Aí não deu. Ó. E vai colocando aqui. De molho. Bom, gente, olha. Deu bastante carne. E agora eu vou deixar de molho. Por uma hora, duas. Tem que molhar bem essa carne. Deixar ela bem no molho. Ó. Até vou mostrar pra vocês aqui. Deixar ela. Se vocês puderem mexer um pouquinho, mexem, né? Então eu vou mexer assim mesmo. Pronto. Agora daqui, vou deixar. Agora daqui, uma hora, eu venho e mostro pra vocês como eu vou assar isso aqui, tá? Então, pessoal, não preciso mostrar pra vocês fazendo maionese, né? Ó. Vou descascar a batata, tomar água. Gente, tá um calor aqui. Pensa no calor. Deve estar uns 35 graus. Então, gente, eu fui pro Brasil. Eu fiz meu aniversário lá. Como vocês viram no vídeo. Vou deixar aqui no bloco de informações. O vídeo. Pra vocês verem. Quem não viu, né? E ganhei muito presente, gente. Ganhei muito carinho. Gratidão, ó. Por todos. Gratidão mesmo, gente. Ainda vou fazer o vídeo dos presentes que eu ganhei. E das coisas que eu comprei lá também. Só que é assim, gente. Eu gravei muito vídeo lá no Brasil. E eu tô soltando. Falta dois vídeos ainda pra colocar no ar. Já tá tudo editado, tudo certinho. Só falta pôr no ar. Então, hoje é dia 4 de agosto. Ontem, gente. Dia 3 foi aniversário da minha irmã, da Daniela. Parabéns. Augure, minha irmã. Tudo de bom. Que Deus abençoe sempre. Gratidão por tudo também. Que você tenha um dia, assim, maravilhoso, né? Que teve ontem, na verdade. Né? Porque hoje é domingo. E ontem foi sábado, dia 3. E, assim, gratidão. Continue com esse coração enorme. Com essa gentileza. Com essa... Nossa, minha irmã é demais, gente. A Daniela é demais. Eu amo aquela menina. Meu Deus do céu. Não vejo a hora que ela venha me visitar aqui na Itália. Pra gente poder sair. Um beijo, minha irmã. Que gratidão também. Por tudo que você... Pela sua alegria. Pela sua companhia. É... Por tudo. Por tudo mesmo. Ó. Beijo pra você. Vamos voltar aqui, ó. Pro meu almoço. E que eu tava falando, gente. Então... Daí eu vou gravar vídeos. Sim. Muitas coisas eu ganhei, gente. Mas vou fazer o vídeo certinho. Agradecendo a todo mundo que me presenteou. Gratidão, ó. Gratidão mesmo por vocês. E... Agora, né, gente. Vídeos aqui na Itália, né? No meu dia a dia. Fazendo almoço. Indo pro trabalho. Enfim, né? Vamos ver aí. Na minha... Na onde eu moro aqui, né? Ó. Vamos descascar as batatas. Porque a carne vai ficar ainda, né? De molhinho ali até por uma hora. Vamos fazer o almoço aqui. Senão hoje não saia nada, né? Bom, gente. Olha aqui, ó. A carninha pronta pra botar no forno. Daqui a pouco eu já vou colocar ela. Aqui eu tô fazendo uma seleta pra colocar na maionese. Aqui eu tô cozinhando as batatas. O ovo, que eu gosto daquela maionese tradicional. Não com aquela réu, mas eu gosto de fazer um molinho. Aqui eu tenho o arroz. E deixa eu mostrar pra vocês, gente. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, aluna. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Então, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O Márcio foi no clube de aeromodelismo, tá? E eu fiquei dormindo, tal. Quando eu acordei e eu fui lá fora. Olha, gente, o que tinha na porta. Um presente pra nós, gente. Olha só. Do senhor Francesco. Olha, ele veio, trouxe duas cervejinhas. Acho que ele não viu o carro do Márcio ali e não bateu a campainha. De certo, ele achou que ninguém tava em casa, né? Mas quando eu olho, tava assim, gente. Olha assim, ó. Até vou colocar. Tava desse jeitinho aqui, ó. Ai, senhor Francesco. Muito obrigada de coração. Olha, a gente adorou. Adorou mesmo, tá bom? Colocar a carne. Olha que lindeza. Deixei por uma hora, pra ela pegar bem o tempero, né? E agora eu vou colocar pra assar. Ó. Aí eu coloco papel alumínio, assim, em uma forma. E vou colocando as carnes. Dá pra fazer na airfryer também, gente. Quem tem airfryer aí, dá pra fazer quando é pouca quantidade, né? Então, olha o jeito que ficou. Ficou assim. E ainda sobrou bastante carne, ó. Muita carne. Eu congelo dentro de um pacote com o molho e tudo, gente. Eu coloco no pacote, amarro e coloco no fritter. E eu gosto também, gente, de colocar o azeite de oliva por cima. E vou colocar um pouquinho de sal. Aquele sal grosso, sabe? Coloco o óleo, o azeite de oliva, né? Não o óleo, o azeite. Rego bem. Ó. Agora eu vou colocar no forno. Vai ficar por uns 40, 45 minutos. E eu já venho e mostro pra vocês. Colocar ali no forno. Não vou cobrir, gente. Vou deixar assim mesmo, tá? Prontinho. Opa. Essa forma aqui é maior que o forno. Então, vamos ter que colocar ela assim. Isso. E eu já venho e mostro pra vocês. Aqui, ó. A saladinha de maionese tá quase pronta. Coloquei milho, coloquei ervilha, coloquei cheiro verde. Olha só. Bem gostosa. E aqui eu uso uma cebola, dois ovos. Parece que esse ovo tá feinho, né? Mas não, é assim mesmo, tá? Ela é daquela gema bem, bem amarelinha, ó. E daí um ovo cru. Aí eu bato tudo no liquidificador. Então, pessoal, minha sogra aqui me ensinou. Fazer esse molho de maionese aqui. E eu... Olha. Eu sempre faço, sempre. Agora a minha maionese é sempre assim. A minha salada de batata. Vai o óleo, né? Vou colocar o óleo também. Vai o ovo espicadinho. Mais um pouco de cebola. Mais um ovo. E um ovo cru. Na verdade, vai um ovo cozido, um ovo cru, cebola e óleo. Só que daí eu gosto de colocar dois ovos cru, porque ele fica mais cremosinho, sabe? E vou bater. A nossa carne aqui, gente, já tá cheirando. Pensa num cheirinho bom. Deixa eu colocar um pouquinho de óleo. É bom que esse aqui vai bem pouco óleo. Prontinho, gente, ó. Fica bem cremoso. Olha isso. Olha que delícia. Aqui, ó. Eu tenho vinagre de maçã. Coloco um pouquinho de vinagre também. E agora eu vou pôr o molhinho. Olha só. Aí eu provo depois o sal, como tá. Provo como que tá de vinagre e tal, né? Aí é muito bom. Nossa senhora. Eu vou deixar um pouco na geladeira pra ficar bem geladinha. Enquanto a carne também vai assando. Olha só. Vamos ver agora como que ficou. Gente, muito, muito, muito bom. Então, pessoal, a carne aqui já tá pronta. Vamos ver como que ficou. Colocar ela aqui em cima do fogão. Muita calma nessa hora. Olha só, gente. Que delícia. Olha só o jeito que ela ficou. Bem torradinha. E agora vamos almoçar e ver como que essa gostosura ficou. Aqui está o meu pratinho. Olha só. A maionese, o arroz, farofa, a carne. Vamos ver como é que ficou? Então, pessoal. Agora chegou a hora da verdade. Vamos ver como ficou essa carne aqui. Olha. Hum... Tô dando água na boca. Vamos ver. Ó, vou experimentar ela sozinha. Olha só. Vou provar ela agora. Deixa eu ver. Hum... Gente, que delícia. Hum... Hum... Que delícia de carne. Em primeiro lugar, gente, agradeço a Deus por esse alimento, né? Na minha mesa. Que não falte na mesa de ninguém, né? Agradecer muito ao Papai do Céu, que nos dá muita saúde pra gente continuar trabalhando, continuar comprando nossos alimentos, né? E que não falte nunca na casa de ninguém, tá bom? Mas vamos lá. Vamos provar de novo. Nossa, que delícia. Hum... Agora eu vou provar com um pouco de maionese, um pouco de arroz, farofa junto e a carne. Hum... Hum... Ó, vou provar aqui, ó. Tudo junto. Hum... Muito boa. Hum... Muito boa mesmo. Hum... A maionese. Hum... Gente... Façam na casa de vocês, que é uma delícia. Hum... Hum... Muito bom. Domingo tem que ser comida especial, né, gente? Não pode ser qualquer comida. Tem que ter uma comidinha especial de domingo, né? Ó. Essa farinha, gente, eu trouxe do Brasil, farinha da Yoke. Hum... 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 Se inscreve no canal, gente, que pra mim é muito importante. E dá aquela curtida pro YouTube também. Reconhecer que vocês estão gostando muito dos meus vídeos. E deixa recadinho pra mim. Um beijo no coração de todos e até os próximos vídeos. Tchau!